Namastê pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma prática de yoga aqui no Medita Brasil. Eu sou a Estrutora Ana Paula, vou estar guiando vocês durante essa prática. Serão apenas 10 minutos, então aproveite para se entregar, para relembrar o seu propósito com essas práticas, seja aí de reduzir os seus sintomas de ansiedade, de estresse, seja trazer um novo hábito para a sua vida. Aproveite esse momento de forma integral, percebendo que o yoga não é apenas uma atividade física, mas que te conecta com essas sensações internas e externas, te traz para o momento presente como uma forma de meditação. Vamos lá? Nós vamos iniciar então a nossa prática. Na postura sentada mesmo, nós vamos colocar as pernas uma sobre a outra, permanecendo com os joelhos flexionados. Se for muito puxado para você realizar essa postura, você pode estar utilizando também os seus bloquinhos, para dar um pouco mais de apoio aí, às vezes entre uma perna e outra, ou até mesmo uma almofada, para colocar aqui, entre os seus joelhos ou embaixo do seu quadril. Nós vamos iniciar com as mãos ao lado do nosso corpo e na inspiração vamos levar ambas as mãos lá para o alto, conectando os nossos dedos, esticando bem os nossos braços, como se tivesse uma cordinha que nos puxasse em direção ao teto. Na expiração, nós vamos trazer novamente os braços em direção ao chão. Inspira, leva os braços lá em cima, prolonga bem a sua coluna, abre um pouco os seus ombros, expira, desce. Inspira, inspira mais uma vez, leva as mãos lá para o alto, conecte, inspira na postura, prolongando ainda mais a sua coluna, expira, desce. Muito bom! Vamos fazer agora movimentos circulares com os nossos ombros. Então, na inspiração, nós vamos levar os ombros lá para cima e na expiração, nós vamos trazer o ombro para baixo. Sempre realizando um movimento circular, inspira, projeta os seus ombros para frente e para cima, expira, projeta os ombros para trás e para baixo. Mais uma, respira, expira. Muito bom! Vamos fazer agora para o lado contrário. Então, na inspiração, projete os ombros lá para trás, leva lá para o alto, em direção às orelhas, expira, traz os ombros para frente e para baixo. Inspira, projete os ombros para trás e para cima, expira para frente e para baixo. Mais uma, expira. Expira, expira, expira. Muito bom! Para trabalhar um pouco mais a abertura de braços, nós vamos fazer aí braços e ombros, nós vamos fazer a postura Bumukasana. Nós vamos conectar, então, as nossas mãos lá atrás das nossas costas. Com o joelho direito sob o joelho esquerdo, nós vamos fazer o mesmo movimento com os braços, similar. Nós vamos trazer o braço direito por cima e o braço esquerdo por baixo, ambos atrás das nossas costas. Aqui, nós vamos tentar, então, conectar as nossas mãos. Caso você ainda não consiga conectá-las, você pode usar uma toalha, uma corda, para que você possa segurar aí com ambas as mãos e, aos poucos, ir aproximando os braços. Inspira na postura, vai lá para frente. Expira. Inspira. Expira. Mais uma, expira. Expira. Agora, muito bom, desconecte as mãos. Nós vamos agora inverter as pernas e também realizar o mesmo movimento, só que agora levando o braço esquerdo lá para o alto. Passando por trás das costas, braço direito por baixo. Tentando, mais uma vez, conectar as mãos aí atrás das suas costas. Inspira na postura. Expira. Inspira. Inspira. Expira. Mais uma. Inspira. Expira. Muito bom. Solte as mãos mais uma vez. Vamos trazer as pernas agora afastadas. Afaste, então, bem as suas pernas, o máximo que você conseguir. Se quiser, você pode puxar, então, seu quadril para trás, seus glúteos para trás. Repouso. Repouso. Repouso as suas mãos aí sobre as pernas, sobre os joelhos. Inspira, abra bem o peito, abra bem o peito. Expira. Expira. E vá descendo com as mãos. Mais uma. Inspira. Expira. Expira. Expira, dê o seu máximo. Próximo, você pode aqui conectar os seus dedos lá no seu dedão, inspira na postura, expira, tracione mais, puxe mais o seu corpo em direção ao chão, inspira, expira, a última, muito bom, inspirou, retorna. Excelente! Vamos trabalhar um pouquinho hoje o fortalecimento também do nosso abdômen. Juntando aqui as pernas, junte os seus pés, coloque as mãos apoiadas aqui na lateral do seu corpo, mantém o alinhamento da sua coluna. Na inspiração, traga o seu tronco um pouco para trás, expirando, nós vamos subir as duas pernas ainda flexionadas. Inspira, tire os braços do chão e permaneça na postura navassa, na postura do barco. Inspira na postura, expira. Mais uma, inspira, expira. Mais uma, inspira, expira. Tente esticar ambos os joelhos, inspira mais uma e na expiração, desce devagar. Muito bom! Vamos fazer a postura do bastão, puxa mais uma vez os glúteos para trás, coloca as mãos ao lado aqui do seu quadril, Dandasana, empurra bem o chão, abre os ombros, olha lá para frente, ativa os pés em direção ao seu corpo. Expira, relaxa os ombros, inspira, ativa, ativa os pés em direção ao seu corpo, expira, relaxa. Inspira mais uma vez, olha lá para frente, expira, relaxa. Muito bom! Vamos trabalhar um pouquinho mais as pernas agora. Trazendo a planta do pé direito na região da virilha esquerda. Nós vamos fazer aqui um movimento em direção à nossa perna esquerda, voltando o nosso tronco para a nossa perna que está estendida. Nós temos também a possibilidade de rotacionar o tronco e fazer um movimento lateral. Mas na prática de hoje, a gente vai focar aqui em seguir o prolongamento da nossa perna que está estendida, ok? Inspira, leva os braços lá para cima, em paralelo. E na expiração, vai descendo com o tronco em direção à sua perna esquerda. Segure aí na sua perna esquerda, pode ser no seu pé, tornozelo, no seu dedão. Inspira na postura, expira, tente relaxar o seu corpo. Inspira, expira. Mais uma, inspira, expira. Muito bom, dê o seu máximo agora. Inspira, expira. Excelente, inspirou, vem desenrolando a coluna. Muito bom. Nós vamos agora, antes de fazer para o outro lado essa postura, nós vamos fazer aqui uma postura de torção. A perna, então, que estava estendida, nós vamos levar a mão contrária para segurar do lado de fora desse pé. Então, a nossa perna esquerda estava estendida. Nós vamos levar a mão direita, lá na lateral do pé esquerdo, ok? Inspirou lá, braço direito lá para trás, braço esquerdo lá para trás. E vá tentando esticar a perna esquerda, enquanto você segura a perna com o braço direito. Inspira, expira. Mais uma, expira. Inspira, expira. A última, expira. Expira e retorna. Muito bom. Agora, a gente vai fazer, então, já não de você chasse na postura da pinça para a perna esquerda. Nós vamos trazer, então, a planta do pé esquerdo na virilha da perna direita. Mantendo a perna direita esticada. Lembrando de manter o seu tronco, então, virado aqui para a sua perna direita. Na inspiração, leva os braços lá para o alto. Expira. Desce em direção à sua perna direita. Segurando aí no seu pé, tornozeu, calcanhar. Mantenha o pé direito ativado em direção ao seu corpo. Expira. Expira. Mais uma, expira. Expira. Mais uma, expira. Expira. Muito bom. Inspirou. Vai desenrolando com o nosso poucos. Excelente. Vamos esticar mais as pernas. E agora, a gente vai fazer a postura de torção para o lado direito. Com as duas pernas esticadas, tente levar, então, a sua mão esquerda na lateral aqui do seu pé direito. Você pode flexionar a sua perna direita aqui um pouco para ajustar essa conexão. Inspirou, projete o braço direito lá para trás e vá tentando esticar a perna direita, enquanto ela está conectada com o seu braço esquerdo. Inspira na postura. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Mais uma, inspira, expira e retorna. Muito bom. Excelente, pessoal. Essa foi a nossa prática curta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se fez bem para você, curta o nosso vídeo. Assine o nosso canal. Se inscreva, ative os sininhos. E compartilhe também com seus amigos. Afinal, yoga saúde mental, física e espiritual. Que a gente possa, então, trazer esse hábito, né, para as nossas vidas e perceber todos os benefícios que essa prática pode gerar. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Espero que vocês estejam melhor do que quando chegaram aqui. Namastê.